Oi, pessoal, estamos aqui para mais um Papo Reto com Zaratini. E hoje nós queremos falar de um problema que está fedendo. E está fedendo onde? No governo do Bolsonaro. É a famosa história do Queiroz. Queiroz era o motorista do Flávio Bolsonaro e era uma espécie de caixinha no gabinete dele. Negociava com os funcionários parte do salário e repassava para o Flávio Bolsonaro, o pai dele provavelmente, o Jair Bolsonaro, presidente da República, para a Michele, mulher do Jair Bolsonaro, esposa dele. Mas não só isso. O Queiroz é um cara ligado às milícias no Rio de Janeiro. E as milícias são um estado paralelo. O jornal O Globo acabou de denunciar que eles construíram um bairro inteiro no Rio e só mora lá quem paga uma taxa, não para a prefeitura, para eles. Eles controlam serviço de vans nos morros cariocas, onde as milícias mandam. Eles têm uma série de negócios, comércio de gás, a chamada Gatunete, que é aquela rede que, em vez de ser a NET, que fornece serviço de televisão, chama Gatunete, porque são eles que controlam. Enfim, é uma fonte de recursos enorme. Até onde isso não financiou a vida política de Bolsonaro e seus três filhos? Nós precisamos investigar isso. Nós precisamos ter informações. O Queiroz desapareceu. Há até quem diga que ele não está mais entre nós aqui na Terra. Não sei. O fato é que ninguém sabe, ninguém viu. O Queiroz sumiu. Então, minha gente, está na hora de ser investigado. A Polícia Federal, o Ministério Público, não podem ficar parados. Tem que investigar. Quem matou Marielle? Quem matou Marielle morava no mesmo condomínio do Jair Bolsonaro, a poucos metros de distância. E isso não tem nada a ver? Tem muita coisa a ver. Porque esses que foram acusados de matar Marielle e que estão presos, tinham também um arsenal em casa. E não só esse arsenal. Tinha muito mais coisa, muito mais armas. Além disso, o chefe do chamado Escritório do Crime, que é onde se reunia a milícia, foi condecorado pelo Flávio Bolsonaro e pelo Carlos Bolsonaro. Gente, a coisa é muito fedida. E nós temos certeza que tem muito osso, muito caroço, nesse angu. Portanto, nós exigimos essa investigação. E o povo brasileiro tem que exigir também, para que esse governo, se quiser governar, demonstre que não tem nada a ver com isso. Porque se tiver a ver, realmente não dá para continuar. Oi, esse é o nosso canal no YouTube, Papo Reto com Zaratini. Aqui vamos falar sobre a política, situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara e que interferem na sua vida. Para acompanhar é fácil. Basta digitar o nome do canal no YouTube, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho